Olá, meu nome é Daniele Correa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a aula 40 da apostila 3, referente ao sistema reprodutor masculino. Bom, o que seria sistema reprodutor masculino? É um conjunto de órgãos cuja função básica é produzir e conduzir os gametas masculinos, ou seja, os espermatozoides, para fora do organismo. O sistema reprodutor é dividido em estruturas primárias e secundárias. Essa divisão pode ocorrer tanto no sistema reprodutor masculino quanto no sistema reprodutor feminino. Vamos verificar quais são as estruturas primárias e as estruturas secundárias. Nas estruturas primárias, o que ocorre? Ocorre a produção de células reprodutoras ou gametas, ou seja, essas estruturas primárias são responsáveis pela produção de células reprodutoras ou gametas, sejam eles masculinos ou femininos. E as estruturas secundárias? Bom, as estruturas secundárias, elas são responsáveis pelo transporte e nutrição dos gametas. Então, tanto o transporte e a nutrição dos gametas femininos, que são os óvulos, quanto o transporte e a nutrição dos gametas masculinos, que são os espermatozoides. Agora, vamos falar especificamente do sistema reprodutor masculino. Então, quais seriam os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino? Então, nós vamos verificar os órgãos e a sua localização na ilustração ao lado. O primeiro órgão que a gente encontra são os testículos, que são duas, duas unidades, né? Então, um tem um de um lado e outro de outro. Os testículos, eles se encontram abaixo do pênis e dentro do saco escrotal, tá? O que que acontece nos testículos? Os testículos é onde acontece a produção de espermatozoides, dos gametas masculinos, tá? Então, o testículo, ele é uma estrutura primária do sistema reprodutor, tá? E o epidídimo? O epidídimo também são dois. Por quê? Porque cada um vai se localizar acima de cada testículo. A função do epidídimo seria armazenar esse espermatozoide, ou seja, esse gameta masculino. Então, o testículo, ele vai produzir, né? Esse gameta masculino e o epidídimo vai armazenar esse gameta masculino até que ele seja conduzido para sair para fora do organismo. Então, esse epidídimo também são em dois, né? Duas unidades, porque se localizam em cima de cada testículo. Podemos dizer, então, que os epidídimos, eles fazem parte das estruturas secundárias do sistema reprodutor masculino. Depois, nós vamos encontrar aí os canais diferentes, isso mesmo. O nome não está errado, não é diferente, é diferente. Eles também são em dois. Por quê? Porque eles saem justamente do epidídimo. Então, se existem dois testículos e dois epidídimos, também tem que haver dois canais diferentes. E quais seriam as funções desses canais diferentes? Bom, a função desses canais diferentes seriam de levar esses gametas, ou seja, os espermatozoides, até a vesícula seminal, tá? Que se localiza ali atrás da bexiga, como a gente pode ver na ilustração ao lado. Então, é esse tubinho que sai ali do epidídimo e vai até a vesícula seminal. Também são em duas unidades, porque sai de cada epidídimo, tá? Também faz parte da estrutura secundária do sistema reprodutor masculino, porque é responsável pelo transporte desses gametas até a vesícula seminal. Depois, falando dela, vem as vesículas seminais. O que seriam as vesículas seminais? Bom, as vesículas seminais também são estruturas secundárias do sistema reprodutor masculino. Também são em número 2, tá? Ou seja, o homem possui duas vesículas seminais. Por quê? Porque se temos dois testículos, dois epidídimos e dois canais diferentes, também temos que ter duas vesículas seminais, ok? Uma pra cada canal diferente. Qual seria o papel dessa vesícula seminal? A vesícula seminal, além de armazenar temporariamente os gametas masculinos, que são os espermatozoides, ela também produz um líquido nutritivo, que é o líquido seminal, tá? Que vai se misturar a esses espermatozoides, nutrindo durante o tempo em que ele fica armazenado. Então, nutrindo e lubrificando esse gameta. Depois, a gente encontra a próstata. A próstata fica logo abaixo da bexiga e a vesícula seminal, tá? A próstata, ao contrário de todos os órgãos que já vimos até agora, ela é em uma unidade, ou seja, só há uma próstata no sistema reprodutor masculino. A próstata também faz parte da estrutura secundária do sistema reprodutor masculino, porque ela vai ser responsável pelo transporte desses gametas e também pela lubrificação da uretra. Então, a próstata tem um papel fundamental. Por quê? Porque com os gametas que vêm da vesícula seminal, envolvidos no líquido seminal, vai se juntar ali na próstata com um líquido prostático. E esse líquido prostático vai facilitar o deslocamento desses gametas durante o percurso na uretra, além de neutralizar o pH da uretra. Temos que lembrar que só há uma uretra no sistema reprodutor masculino. E por essa uretra, sai o produto de excreção, que seria a urina, e também sai o produto do sêmen, que contém os gametas masculinos durante o ato sexual. Então, pelo mesmo caminho, percorrem dois tipos de secreções diferentes. A urina, ela é ácida, e já que o espermatozoide passa pelo mesmo canal, ele poderia morrer durante esse percurso devido à acidez que fica no canal da uretra. Então, a próstata, ela vai justamente lubrificar a uretra para, além de facilitar o percurso do espermatozoide, ela vai neutralizar essa acidez que a urina provocou. Então, com isso, o espermatozoide não corre o risco de ficar no pH ácido e sofrer o processo de morte. Depois, nós podemos verificar a uretra, que nós já falamos um pouquinho dela. Então, a uretra, que também faz parte do sistema excretor, que tem a ver com o rim, a uretra, a bexiga, que armazena a urina temporariamente, os ureteres, ele também faz parte do sistema reprodutor masculino. Então, a uretra é uma peça que participa de dois sistemas, tanto do sistema excretor, quanto do sistema reprodutor masculino. Também só temos uma uretra, um canal, que leva o espermatozoide para fora do corpo. A uretra, como nós já dissemos, ela sai da próstata. A próstata tem um Y, dá para vocês verificarem na figura ao lado. Por que esse Y? Porque vai receber os gametas armazenados na vesícula seminal, tanto de um lado, quanto de outro, porque nós verificamos que possuem duas vesículas seminais. Os dois conteúdos se juntam nesse Y dentro da próstata, são envolvidos no líquido prostático e descem via uretra quando expelidos durante a ejaculação. Depois da uretra, nós podemos verificar o pênis. O pênis contém a uretra, passa por ele e só existe um, acompanhando a sequência de próstata, uretra e pênis. Por ele, tem um orifício por onde é ejetado os espermatozoides, ou seja, os gametas masculinos, durante a ejaculação. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os espermatozoides. Então, o que seriam os espermatozoides? São gametas masculinos que são produzidos nos túbulos seminíferos dos testículos e são armazenados temporariamente no epidídimo, como já falamos anteriormente. Sua liberação ocorre pela uretra durante a ejaculação no ato sexual. Também já falamos anteriormente. Juntamente com o líquido espermático, que é aquele líquido produzido pela próstata e também pelas vesículas seminais. Então, nós podemos observar na figura à direita um esquema, uma ilustração sobre o espermatozoide. nós temos aí uma cauda e uma cabeça. O que seria essa cabeça? Essa cabeça seria a célula em si, porque o gameta masculino, tanto feminino, não deixa de ser uma célula. Essa parte laranja é o núcleo dessa célula e o acrosoma seria o citoplasma dessa célula. em seguida, nós temos aí um afilamento que possui algumas estruturas que são as mitocôndrias. Por que que essa célula precisa de bastante mitocôndria? Se a gente lembrar a função da mitocôndria, que é produzir energia e respiração celular, nós podemos compreender que o espermatozoide precisa de bastante mitocôndria, porque ele precisa de muita energia para se locomover. É uma célula que se locomove, que sai do aparelho reprodutor masculino e tem que caminhar, tem que se locomover até o aparelho reprodutor feminino. Então, ele gasta muita energia na sua locomoção. Por isso que ele possui mais mitocôndrias. depois da mitocôndria, dessa região onde se concentra essas organelas, nós podemos verificar aí o flagelo. E o flagelo, ele é único e exclusivamente para proporcionar o movimento dessa célula, o movimento desse gameta. Então, o flagelo faz parte do aparelho de locomoção dessa célula. quando o espermatozoide encontra o óvulo, o flagelo não entra dentro do óvulo, ele fica do lado de fora. E a área que penetra dentro do óvulo é somente a célula, ou seja, o núcleo e o acrossoma, que é onde contém o material genético por parte paterna, ou seja, é uma célula haploide que contém 23 cromossomos, que ao se juntar ao gameta feminino que é o óvulo, que tem cromossomos maternos, ou seja, herança genética materna, também possui 23 cromossomos e juntos eles vão formar um embrião com 46 cromossomos no total. No esquema à esquerda, nós podemos verificar um pouquinho sobre a produção desse espermatozoide. Temos um corte transversal desse testículo e podemos observar que dentro do testículo possui alguns lóbulos. Nesses lóbulos é onde ocorre a produção de espermatozoide, tá? Que são chamados túbulos seminíferos. Depois, esses espermatozoides são conduzidos até o epidídimo e no epidídimo são armazenados até a sua condução pelo canal deferente para a vesícula seminal. Fizeram um corte desse túbulo seminífero para verificarmos aí a produção dessa célula. Então, podemos verificar e depois vamos compreender melhor durante a aula de gametogênese que existem várias precursoras da célula antes de se tornar um espermatozoide. Então, existe a espermatogônia, a espermátide, primeiro o espermatócito primário, depois o secundário e depois o espermatozoide ganha forma com a sua cabeça e a sua cauda. Bom, agora que vocês já compreenderam essa aula, gostaria que vocês fizessem a leitura complementar da apostila 3 referente a esse tema e fizessem uma complementação das anotações no caderno para facilitar a resolução dos exercícios organização da matéria e estudo para a prova. Depois, vocês devem realizar os exercícios adicionais 89, 91, 92, 93 e 94 e vão me enviar pelo e-mail abaixo até o dia 19 do 5. Lembrando que essa aula 40 possui uma outra parte que é o sistema reprodutor feminino, só que ele não será abordado nesta aula porque ela será melhor aproveitada se for abordada junto com a aula 41 que vai falar sobre ciclo mensal feminino e fecundação. Então, já que teríamos que recordar sistema reprodutor feminino nesta aula 41, achei melhor abordar tudo junto. Ok? Bons estudos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!